No tag de volta, galera, então terminou agora a live aí de aniversário do Grêmio, o que a gente tem de novidade, realmente, é a nova camiseta, que é linda, nova camisa do Grêmio, é linda, terceira camiseta, camisa celeste, uma obra-prima aí da Umbro, uma super camiseta, mas cara, claro que vocês devem estar procurando saber, querem ver coisas sobre o Cavani, o que aconteceu, que tava todo mundo falando que ia vir, que ia ser apresentado, ia ser anunciado nessa live, acabou não sendo, primeiramente, algumas horas antes aí da live, já tinham entrado em contato com o empresário do Cavani, tá, e ele tava na França, aquelas imagens, eu já tinha falado pra muita gente, até no Twitter eu respondi, que aquelas fotos do Cavani eram fakes, não eram em Porto Alegre, Não eram em Porto Alegre, tá, não eram em Porto Alegre, poderia ter uma chance de ele tá escondido, de realmente ele tá em Porto Alegre, poderia, mas, algumas horas antes ali, de fato, a gente ficou sabendo que, não, ele não tava em Porto Alegre, ele tava na França, tá, ele tava na França, o Gulli falou isso, né, o empresário dele e irmão dele, Porém, mano, o que eu digo pra vocês é o seguinte, não acabou, mano, o mercado de transferências não fechou na, não fechou a janela agora no, 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 no fim da live do Grêmio, tá ligado? Não fechou agora, não fechou agora, claro, mano, vai ter gente que vai largar de mão, não vai querer mais saber de Cavani, não vai que, sabe, vai, óbvio, óbvio, porque, mano, teve muita gente que tava esperando que ele ia chegar, de fato, hoje, ia se apresentar na, na aniversário do Grêmio, O que, de fato, mano, tinha muita chance de não acontecer, como o Romildo já tinha dito, porém, o Romildo também disse que depende do Cavani, ele falou ontem, antes de ontem, na, na hora do consular, né, o programa do Grêmio e tal, então, ele já tinha falado isso, que dependeria dele, mas falou agora há pouco, ou seja, de fato, não tinha nada acertado com o Cavani. Tem uma conversa, o Romildo tava negociando, pode estar ainda tendo alguma negociação, não sabemos, de fato, não sabemos se realmente vai acontecer, Cavani tem sua vida na Europa, tem chance ainda de jogar na Europa, e algum grande clube na Europa pra ganhar alguma, pra ganhar Champions, tentar ganhar Champions, mas também ele quer vir aqui pro, pro, pra América do Sul pra ganhar uma, uma Libertadores. Então, galera, vamos aguardar isso aí, né, vamos aguardar, porque a gente vai continuar procurando notícias e tudo mais, claro, o foco agora, amanhã é Libertadores, é ganhar o jogo, Mano, vamos, sabe, vamos esquecer, não esquecer, mas, dá uma, dá uma espalhecida aí, mano, se acontecer, vai, 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 vai acontecer, se acontecer o, 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 o Romildo, acho que vai, vai acabar falando, que, bah, tamo negociando, algo do tipo, Mas, velho, por enquanto, por enquanto, por enquanto, não temos, tá, quero mostrar a camisa, então, pra vocês aí, que o Grêmio vai estar utilizando, acredito que vai jogar já amanhã, contra a Universidade Católica, já vai estar jogando contra eles, tá, nesse, nesse jogo, então, deixa eu abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Então, vamos dar uma olhada agora, galera, nesse vídeo, onde mostra o uniforme do Grêmio, o novo, cara, lindo demais, velho, lindo demais, um celeste, assim, olha, Aquele celeste que a gente gosta, tá ligado, muito detalhe, o logo de 1922, um retrô do logo, né, então, cara, achei, achei sensacional a camiseta, tá, achei sensacional, pretendo estar comprando, sim, é muito bonita a camiseta, e, claro, mano, celeste, né, celeste, Quem sabe o Grêmio ainda, já, 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 fez a camiseta celeste pensando em uma possível negociação, de repente, se dá certo, já tem ali a celeste garantida, né, mas, vamos ver no que vai dar, galera, eu quero o comentário de vocês, cara, a ideia desse vídeo mais, também, ali, de mostrar camisa e falar a minha opinião, né, sobre tudo isso, é, eu quero ouvir vocês, ler, na verdade, né, quero ver o que vocês estão falando sobre, quero a opinião de vocês, Se vocês ainda acreditam, porque, cara, Cavani não acertou com ninguém ainda, Cavani tá negociando, então, não vamos desistir, cara, eu acho, minha opinião é continuar enchendo Twitter, Facebook, Instagram, tudo, mano, tentar falar o máximo possível, porque, como a gente já soube, caiu já, lá no conhecimento do empresário do Cavani, E do Cavani, toda essa repercussão da torcida tricolor, e ele tá gostando muito disso, isso aí, é uma coisa que mexe com o jogador, beleza, vamos que vamos, amanhã, tenho certeza que vai ter muita repercussão, tudo isso que aconteceu hoje na live do Grêmio, Fechou? É isso aí, galera, então, se inscrevam no canal, não se esqueçam, tamo quase batendo uns 200 mil inscritos, então, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo, amanhã, temos Libertadores, e eu quero trazer aqui pra vocês, também, Um relato, amanhã, sobre a Libertadores, que vai tá muito da hora o jogo, velho, vamos tentar massacrar aí a Universidade Católica, pra gente já se encaminhar pra uma classificação, beleza? E, manos, também, não se esqueçam de me seguir no Instagram, a gente vai abrir um sorteio lá, dessa nova camiseta do Grêmio, então, MarlonNTG, pra vocês seguirem no Insta e no Tag Foot, lá no Twitter, em breve, meu Twitter também vai mudar, vai ser MarlonNTG, muito em breve, então, é isso aí, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho